E um dinheiro extra sempre é muito bem-vindo, né? E o pagamento do PIS-PASEP beneficiou milhões de brasileiros. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito apontou que 57% dos trabalhadores estão usando esse dinheiro para acertar as contas. São 63 milhões de brasileiros com o nome sujo, segundo o apontamento do Serviço de Proteção ao Crédito. Gente que perdeu o controle das contas por diversos motivos. Mas é o desemprego que encabeça a lista. Falta de emprego, acumulou as contas, dívida em banco principalmente, não está fácil. Estou vivendo só de biquinho. Aí nesse caso só de biquinho, aí a gente vai acumulando dívidas, né? A luz no fim do túnel para uma parcela dos endividados veio com o pagamento do PIS-PASEP. 57% das 17 milhões de pessoas que têm direito ao benefício devem usar o dinheiro extra para quitar contas em atraso, conforme pesquisa do próprio SPC. Deu uma amenizada numa continha que estava atrasada em casa, né? Pagar as contas. Um dos setores que mais sofre com a inadimplência é o comércio. E o dinheiro a mais no bolso do consumidor trouxe boas expectativas, afirma o presidente da Associação Comercial. É um bom dinheiro que vem junto com a primeira parcela do 13º, certo? Possibilitar que muita gente que está inadimplente, certo? Pague suas dívidas e consiga realmente aí voltar ao mercado consumidor, o que nos interessa. A média a ser paga por contribuinte do PIS-PASEP é de R$ 1.300. O valor, claro, deve afrouxar o cinto para quem estava apertado. E o comércio está de olho não só em receber, viu? Mas principalmente naqueles que poderão voltar às compras. Como tem acontecido nas liberações, certo? Que migram isso para o consumo em confecções, o consumo em cosméticos, em consumos até bens duráveis, né? Como TV, geladeiras. Então existe, sim, uma expectativa grande com essa liberação. O PIS-PASEP representa uma injeção de R$ 1,5 bilhão na economia. Para o Osvaldo, que é construtor, e a Lourdes, que está aposentada, a quantia, mesmo pequena, que veio do benefício, foi muito bem-vinda. Esse dinheiro já ajuda para pagar as dívidas atrasadas, né? Sempre vem boa hora.